Os textos que eu li dele, vamos ver com quem ele vai competir. Prontinho, vamos fazer agora, hoje, neste vídeo, o sorteio. Vamos dar continuidade à Copa Literária do canal Comparando Livros. Dá uma olhada para saber se você está sem entender nada, ou se você está entendendo tudo. Eu espero que vocês estejam entendendo tudo, mas as informações sobre a Copa Literária estão sempre no box de descrições desse vídeo no YouTube. Vamos fazer o sorteio dos próximos concorrentes da Copa Literária. Estamos brincando de Copa do Mundo, lendo contos e conversando sobre contos. Então, agora, a gente vai fazer os sorteios do grupo E e do grupo F. Então, eu já estou aqui com a minha tibia jar e vamos sortear quem vai competir para o grupo E. Peguei. Quem vai competir? Grupo E, Caio Fernanda Abreu. Ai, será que eu não consigo ver aqui filmando pelo celular, gente? Mas vamos lá, vou tentar aqui. Caio Fernanda Abreu, vamos sortear. Ele vai competir no grupo E com Caio Fernanda Abreu versus Lima Barreto, dois brasileiros. Então, grupo E. Tudo certo? Vamos agora ao grupo F. Ai, já estou com saudade de sortear. Ai, ainda teremos depois, mas só tem sim. E, F. Depois tem o grupo G e o grupo H. Raymond Carver, F. Grupo F. Esse escritor aqui me impressionou. Uns textos que eu li dele. Vamos ver com quem ele vai competir. Sobrou certo, gente? Sobrou quatro pro próximo. É Raymond Carver com Oscar Wilde. Meu boy! Eu só li o livro dele, mas assim, eu sou apaixonada pelo retrato de Dorian Murray. Então, vamos lá, recapitulando. A gente vai ter na semana que vem. Dá uma olhada se vocês estão acompanhando os vídeos. Eu estou colocando nos dias de terça-feira, quando eu consigo fazer vídeo pra quinta. Se eu não conseguir, porque fica complicado, aí os vídeos da Copa Literária vão pra quinta-feira. Porque quinta-feira é o dia oficial de vídeos no CCL, o canal Comparando Livros, tá? Então, eu espero que vocês gostem. Procura aí, se vocês conhecem algum conto desse escritor. ou deixem aqui nos comentários de alguns desses escritores, tá? Semana que vem, a gente vai conversar sobre esses quatro contos que eu li. Tá certo? A gente fecha o grupo E e o grupo F. E aí, depois, a gente ainda tem sorteio de tibiajar, sim. Eu vou deixar ela fechadinha aqui. Mas a gente vai ter os sorteios do grupo G e do grupo H. Então, recapitulando, ficamos do grupo E. Caio Fernanda Abreu vai competir com Lima Barreto. E do grupo F, o Raymond Carver vai competir com Oscar Wilde. Eu tenho gostado muito. A gente já leu oito contos nessa primeira etapa. E a partir de agora, a gente vai ver os próximos encontros. Então, quem ganhar desses grupos, a gente já vai ter a competição das... Que eu tô chamando quartas de final. Mas fica tranquilo, porque eu tô explicando aqui nos vídeos devagarzinho. E aí, ao final, a gente vai entendendo tudo. Então, pega conto, livro de contos que esteja aí na sua casa. Pega pra ler com a gente. E é isso. Até o próximo vídeo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto